E aí pessoal, bom dia, vamos começar mais um vídeo aqui com o Ninho Glifire 2002 Relíquia carro antigo, tá? Fazer um trajetinho aí meio diferente Hoje Hoje um pouco friozinho aqui Em mais de casos confirmados Temos 29 caras 9 estão na UTI e 20 em Firmaria 29 pessoas internadas com Covid-19 Temos também 27 pessoas suspentes internadas São 27 adultos Temos 13 outros em Maringá E 248 pessoas estão em isolamento domicílio Na cidade de Maringá 729 pessoas já se recuperaram O número de pessoas recuperadas nas últimas 24 horas também foi considerado Temos aí 52 pessoas que se recuperaram As últimas 24 horas não estão em isolamento domicílio Outro bom também de pessoas recuperadas Na UTI e 19 A taxa de informações que moraram ainda tem dentro do nível Ou ainda É sem arco mesmo Estamos com o momento de um minuto Agora a gente tem que cura 4% A gente tem que cura 4% de ocupação geral, né? Então isso tem a todos 62% E a gente tem que cura 52% Só no caso de Covid-19, que eles estão nos hospitais Com poucos lentes Lentes de via Maria de 18% Lentes do bem adulto 37,8% A gente foi no Maracu e outras cidades No Maracu, Cascavel, por exemplo Cascavel, onde eu estava acompanhando ali Enquanto o Maringá tem 1.219 casos confirmados em 13 óbitos Deixa eu só trazer aqui Cascavel Para você ter uma ideia da diferença E também a taxa de ocupação é Cascavel Para a gente poder só ter um parâmetro Uma situação em Maringá Ainda, quando a gente ainda conseguir Ainda está no nível um pouco mais aceitável Já Cascavel, que fez inclusive o bloco da água Porque de semana a situação vai também Não está em problema legal Cascavel, hoje nós estamos em 1.954 casos confirmados E lá em Cascavel, são 35 óbitos Mas não tem muita diferença, né? O Maringá tem 13 óbitos O Maringá tem 35 óbitos E lá a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto Geral, agora está em 82,5% E a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19, Cascavel, 96,6% E a situação é bem mais crítica 7,19 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 A gente teve ontem A Polícia Civil de Maringá enxergando 8 pessoas Por envolvimento no copo do consórcio Que movimentou mais de um milhão de reais Supostas cartas de consórcio contempladas Vendidas e não entregues às vítimas Além dos oito já iniciados A Polícia Civil investiga mais duas pessoas Que estarem envolvidas no esquema O inquérito conduzido pelo delegado Conselho Leonardo de Maricato Fernando Gabelini Foi enviado ao Ministério Público no Paraná Conforme insolações do delegado Ontem A Polícia Civil já ouviu 72 vítimas no topo Ainda segundo o delegado As dez pessoas antirraciales Sabiam o esquema clínico Que teria a legionadeza de famílias na cidade O governo fala aqui do delegado O governo falou justamente Que mais pessoas sabiam o que está aí no governo No momento, se tem dez investigados Onde são que o olho de famílias Muito influenciando os proprietários Os gerentes, os atletas e o olho de lugar Nosso entendimento é que Todos os conhecimentos Eles estão no meio da atividade E colaboraram com o filme Cada um do da sua força Bom, de acordo com a investigação Os acusados vendiam direitos A cartas de consórcio contempladas Mas para ter acesso ao bem E à cota O cliente tinha que dar a entrada Dependendo do valor do bem Seja um cargo na casa Alguns clientes chegaram a dar 150 mil reais de entrada Ao invasão civil Para registrar queixas contra o grupo Um dos sócios da empresa foi preso No dia nove desse mês Ele se negou a passar informações Para o delegado Diz que só responderia Em um peso Bom, muitas pessoas, né gente Que perderam dinheiro Deve ficar assistindo De pessoas que estavam digno de dinheiro Comprar, tá entrando numa casa e ele falou, mas esse negócio é ruim Então, aí ele falou, então, vou comprar um carrinho, entendeu? Tem gente que perdeu o caminhão, com dois caminhões, com uma casa É, pode falar, é, eles aumentaram isso dessas pessoas, eu peço esse dinheiro Bom, e agora, é, parece que uma pessoa tem, é, é, vem com dinheiro, né? A polícia tá em cima e tá, agora, investigando essas outras pessoas, todas envolvidas Vamos ver, como eu tô sempre aqui, é, pro dinheiro apareça, né? E que essas pessoas sejam exercidas, então, né? 7h23 Informação rápida, Maringá FM 7h23, menino, 7h23 agora, pra você que tá aqui com a gente, acompanhando a Maringá FM Muito obrigado pela tua gloria, muito obrigado Olha só, o Senado aprovou ontem, em primeiro turno, o texto base da proposta de venda à Constituição Que adia as eleições municipais este ano, em razão da pandemia do novo coronavírus O texto, votado em sessão remota, foi aprovado por 67 votos a 8, com duas abstenções Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno está marcado por 4 de outubro e o segundo, 25 de outubro A PEC, votação do Senado, adia o primeiro turno pra 15 de novembro e o segundo pra 29 de novembro Os senadores ainda precisam votar os destaques, né? São propostas de mudança da redação para concluir a votação da PEC em primeiro turno Essa etapa não havia sido finalizada até a última atualização dessa data de novembro Vamos aguardar, né? Mas o fato é que as eleições podem ficar no plano de novembro O primeiro turno seria 15 de novembro e o segundo, 25 de novembro E a gente tá tendo um convite hoje na nossa enquete E aí o segundo turno vai ser a menos das eleições de um mês, mais de um mês, né? O segundo turno vai ser a menos das eleições de um mês, mais de um mês, mais de um mês E aí, você, quando o PEC está certo, tem que adiamento ou não, qual é a sua opinião sobre isso? A gente quer saber, depois de intervalo, a gente volta a Juleme já, mas vamos com a sua chegada, né, João? Já sim, amarelo, muitas participações O pessoal também sugerindo aqui dicas de como fazer essa votação pra esse ano, tão complicado E aí já vamos trazer tudo aqui pra audiência da Miami É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta Já tem o mesmo intervalo E vamos falar do decreto de ontem Estendendo o prazo do fechamento dos bares em Maringá Os bares vão ficar mais uma semana fechados Aqui porque a gente traz a informação Bom dia, Maringá FM 725 Aqui no patrocínio Tecnológica Ótica, joias e relógios Sete capital, assessoria A maior empresa de redução e negociação de dívidas no Brasil Agora, na Maringá FM Oferecimento Casa dos uniformes Uniformes e camisetas promocionais Colchões multiclasse Colchões personalizados para o seu melhor solo Clínica de quiropraxia Coluna alinhada Acesse as redes sociais Clínica Galvani Tratamento de varizes Sem cirurgia Internação e anestesia No Brasil A maior parte dos acidentes com animais peçonhentos É provocada pela picada dos escorpiões E ocorre dentro das casas Para evitar acidentes Mantenha sua casa, seu quintal, jardim sempre limpos Sem acúmulo de lixo Ou de objetos que possam servir de esconderijo para escorpiões Instalar telas nas portas e janelas Vedar as frestas Examinar roupas e calçados antes de usá-los Caso seja picado, procure imediatamente atendimento médico Caberá ao profissional avaliar a gravidade e as consequências do ferido Você ouviu, viver melhor Oferecimento Casa dos uniformes Uniformes e camisetas promocionais Colchões multiclasse Colchões personalizados para o seu melhor solo Clínica de quiropraxia Coluna alinhada Acesse as redes sociais Clínica Galvani Tratamento de varizes Sem cirurgia Internação e anestesia É melhor Já imaginou um colchão fabricado exclusivamente para você? A multiclasse Todos os últimos personalizados Sabe a necessidade Nesse sentido É você preferir que a gente tem A gente tem uma interação A gente tem quase 100% de abençoamento A gente tem uma conversa 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 A gente tem um colchão 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Aí pessoal, chegamos aqui no destino agora Aí depois eu gravo mais, tá? Valeu a todos aí, um abraço